E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne, estamos voltando e continuando diretamente o Minecraft Modo História A gente tá fugindo loucamente daqueles Endermen, vamos pegar a aguinha, tacar na cara deles e ver o que acontece com a água aberta do diabo, vai Ih, tem que quebrar tudo Ih, eles tão bem louco Clear mais ou menos Vai dar uma erda isso aqui ainda, nossa, tem outra fonte ali Só fica na água que tá de boa Eita, o bacon molhado Segura os suas ferras, né? Vou embrasado nela, quero nem saber, não dá pra embrasado Ah, meu Deus Uh, costa não, costa não Cê é loiro, véi Puxa ficou me olhando, porque tá medo que dá Tá susto Fica parado, fica parado Sai daí, some Número 2, prepare para encontrar o seu Dume Vamos aí, quebrar o bagulho Ahn, ahn, quebra tudo Ah, porra Fica alto do nada Que loucão Ih, mais merda, né? Ah, agora não tem água, fodeu Eita Eita, eita Minha, vixi De onde brotou tanto bicho do diabo? Nossa, eu vou na frente Tô morando pra baixo Na moral Trenzinho carreta aqui Trenzinho carreta Ahn, ih, um sumiu Alguém vai dar um surpresa aqui? Tô sentindo Silêncio, na moral Eita, rapaz, eles tão bloqueando a ponte Eita, sai Vai, xispa daqui Exu, caveira Home Sai daqui, viadão Bonitinho, hein Bicho bonito Que meia volta Você tá bêbado? Nossa Nossa Tá maluco, cachoeira Para de me olhar assim Sai daqui Eu já tenho namorado Nossa O cara tá me seduzindo Lambeu minha orelha Ih, rapaz Agora vou Nossa, gamei, gamei Já era Ai Ó Fungada no cangote Irresistível Eita Filha da puta Pula, 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 pula Quebra, quebra O que tem que fazer? Seu louco, o bicho vai me comer vivo Calma, cara Não é assim que se seduz alguém O cara vem loucão já querendo me comer Nossa, bem ali Pertinho Pertinho Sou Batman mesmo, cara Vou salvar a humanidade aqui Vixe Vixe Ah, aperta essa porra aí Aperta essa desgraça aí Ah Até mesmo a gente tem na cadeira de medo desses bichos Nossa, vai morrer todo mundo afogado além disso Por onde eles vão sair? Chegar até o teto, véi Nossa, tem que ter água até aqui, véi Esse rápido não vai afogar Será que os bichos vão morrer? Afunda Ó, medidor de... De oxigênio Bem louco Vai Hayaku Rápido, jovens Ah Eu apertei, véi O que aconteceu? Ah, o Gabriel não tá dando conta do bagulho Nossa, o meu oxigênio Uma bolinha só Nossa Coi, 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 coi Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha Vou morrer afogado Puta vida Não era pra água ter vazado por aí? E agora? Surpreise Conseguimos, véi Conseguimos, véi Ih, rap Nossa, mas Sai de uma merda e vai pra outra bosta Deixa eu em paz, cara Deixa eu ir pra casa Tomar todinho Nossa Caralho, muito violento esse jogo, véi Ih, rapaz do céu Não tá aí a bomba, né? Não tá aí a bomba, né? Ah, como assim? Ah, mas cê é uma merdinha, né? É só Ih, rapaz Só construir então Vamos pra algum lugar e constrói Oh, ele vai ajudar a gente, né? Espero sim Nuhuhuhu Ligou voador ali Pisotei na aranha Ah, nossa Ó Dragon Ball Z aqui, véi Sentiu o kill da aranha pulando Nuhuhuhu Ih, ih, foi da hora Eu não ia mentir com você, Jesse Ah, não, pera um minuto, eu ia... Eu não ia mentir com você, é isso Eu não ia mentir com você Vocês ouviram isso? O que? Eita Tá pingando, tá pingando Eu acho que está dizendo Olivia deveria conseguir pegar mais do que Axel Mas por que? Só precisamos da bomba Eu sei que isso é legal Mas a única coisa que nós precisamos aqui são os ingredientes para o Formidabomb O loot diz que você está errado Tudo tem que estar no ar, né? Sobe no golem, hein? É isso aí Dá pezinho Bem louco Tem comida? Ah, altas coisas aqui Pra gente pegar Tem de bom Diamante? Comida? Pastel de flango? Beleza, vai pegar a pólvora Vamos falar com o Axel aqui Tá meio bolado Pode chorar Chora mais Não tinha nada aqui pra trás Não, vamos lá Desse lado Que saco essa câmera também Que tem Ah, tá roubando aí, né? Gordinha Mas seria tão legal Finalmente ter o meu próprio Espírito Grande decisão Vou te deixar Falar com todo mundo aqui Eu sou amigo da galera Tem aqui Dá pra pegar mais alguma coisa Será que tem de bom aqui? Mais pólvora Vai explodir tudo mesmo, hein? E uma alavanca aqui Ah, um botão Pra que serve esse botão? Também não achei Eita O que é isso aí? Ah, uns carrinhos Vem trem, vem trem Vai trem, vai trem Ué Ah, pra gente sair louco daqui? Saí embrasado Ah, vara de pescar Oh, tá bom? Jesse Eu acho que eu tenho quase suficiente Pólvora de pescar Feliz de ouvir E Jesse, eu estou Desculpa Por não ter esse lugar tão organizado como eu deveria É muito engraçado Eita É a minha Super TNT Espera, mas eu pensava Super TNT era o Firmidabomb Ah, claro que não São duas palavras completamente diferentes, não é? Vamos construir um Firmidabomb Sim, vamos construir um caminho Já, agora? Como nós construirmos um Firmidabomb Exatamente Vamos combinar isso com a pauta? Bem, a receita de fabricação é bastante simples, realmente Super TNT no meio E a pauta de pauta em todo o mundo Entendeu? Não, não, não Os ingredientes estão altamente imediatos Mesmo colocando-os em próxima proximidade com os outros E aí, rapaz Bem, ainda não temos o Firmidabomb Mas, pelo menos, finalmente temos os ingredientes para construir um Progresso E, agora que temos eles, nós... Ahem... Nós? Eu literalmente não me lembro Você vai ter que me ajudar a sair, Jesse Só precisa encontrar um jeito de entrar dentro do Witherstorne para esclarecer Oh, oh, meu Deus Eu estava com medo disso Com o fim dentro do Witherstorne O Enderman vai tentar sair fora daqui E, oh, o Ruben tremendo Of course Of course Para as minicardes, todos Que mario kart agora, hein Agora vai Agora fica louco O bagulho Nossa, o bicho Não vim novo Celera, Jesus Celera Minha Nossa Senhora Ih, caralho Puta vida O Nitro está bolado Embrasadão Faga um bagulho tão rápido assim Ai Ai, vai batendo Ai, vai batendo o Creeper Eita Ih, que eles estão fugindo Os Creeper fugindinho Ah, o Whither está aí, né 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 Estou feliz que você pudesse fazer isso, ha Ah, eu poderia ter usado você antes, ha Ha, ha Estou aparecendo apenas em tempo para guardar o trúfio, hein Eita Nossa, ele explodiu na minha cara Olha o carrinho bugado ali Ha, ha, eles estão dando o pé mesmo Oh, o Cavalindio ali Tem uns Cavalindio louco Nossa, o bicho já está gigante Caralho Puta, nossa É hora de ir Nós só temos um peito Lembre-se, uma vez que a bomba de formidio seja criada, ela explodirá em um minuto de segundos O que significa que quem está fazendo a criada vai estar em... Ah, tem que ser eu É óbvio que vai ser eu Mas é claro Eu estava esperando Bem, talvez possamos tirar estrelas Ha, ha, não se veja Eu acho que eu tinha tido um ancho antes, então Essa é a minha chance Mas é claro É óbvio, velho 20 anos de curso Então é isso galera Vou finalizar esse episódio por aqui Já sabe, inscreve-se para não perder O próximo Deixa aquele like maroto Para ajudar E fortalecer No compartilhamento aqui Comentário Sempre é o mais importante Para a gente trocar ideia Para saber a opinião de vocês Provavelmente o próximo Vídeo vai ser O último já Do episódio 3 Então não percam, beleza? Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou E beijunda Tchau Tchau